E ae pessoal, aqui é a Paloma, hoje nós vamos ver o trailer da Rose e esse trailer é focado mais na V-Skill e V-Triggers, então confira o vídeo até o final e vamos ver junto, comente e é isso ai! Então pessoal, com a V-Skill da Rose, a gente pode usar 4 cartas de tarot diferentes, sendo que 2 são para bufar a Rose e 2 para nefar o oponente. A carta que estamos usando aparece ali do lado da V-Gate, para alternar entre as 4 cartas temos que fazer o comando baixo mais soco e chute médio, é a Embaralhada da Sorte ou Forte Shuffle. Pessoal, as cartas branca e vermelha são as que bufam a Rose. A carta branca, o mágico, enche a barra de V-Trigger mais do que as demais e ainda dá para segurar a V-Skill para continuar enchendo a barra. A carta vermelha, a carruagem, aumenta o dano da Rose em mais ou menos 10% Agora, as cartas verde e púrpura nerfam o oponente. Essa carta verde, a torre, diminui o dano do oponente em mais ou menos 10%. Essa carta púrpura, morte, aumenta o dano sofrido pelo oponente quando ele defende tanto golpes especiais quanto golpes normais. O V-T1 dá para Rose um teleporte. Ela pode aparecer no canto de trás da tela, atrás do oponente, no chão ou no ar, atrás do oponente. Ah, e dá para fazer o teleporte no ar também ou até cancelando de golpes especiais. Meu, essa menina vai ser foda. É uma versão 2.0 do V-T1 do Nash, um robux só. A CIDADE NO BRASIL A V-Skill 2 é o antigo especial dela, da Street 4, o Soul Satellite. Aqui, para usar as duas orbes, tem que fazer a ativação duas vezes. É uma ladra, essa plucha é cheia de truques. E outra, o V-T2 é o antigo especial dela, da série Alpha ou Zero, o Soul Illusion. Cria uma sombra que repete os movimentos da Rose. Ah, as magias dela ficam bufadas também. Ó, gente, quando ela ativa esse V-T do baralho, ela passa a fazer os combos da Marvel. É sério, parece os combos de barra azul da Alpha 3. Olha, um detalhe legal é que na tela de vitória da Rose, sempre aparece uma carta de tarô aleatório. É bem da obra. O que é o significado do sucesso? Pessoal, vamos conferir aqui a luta das Roses. Ela usa esse cachecol. Cachecol dá para bater em cima e embaixo. Ó, é uma jogando na outra. Eu não sou muito boa, gente, para narrar o jogo dos outros, mas estou tentando aqui. Eu estou vendo que está mó roubo. Bota de zonear. Bate em cima, joga magia. É magia para todo lado. Tem essa bola, essa carta, ó, que o dano fica menos quando se bate. Aí fica muito fácil desse jeito. É do baralho isso mesmo, olha. Ó, sai até a sombra do corpo da menina. Para ajudar. É tão bom. Olha para isso. Aí deixou a amiga tonta e... Olha para isso. É, eu vou ficar com esse cachecol aí que eu vou querer um também para mim. Ó, o Chico fica da cor verde. Olha lá, soltou o VT dela aí, ó. Para se exibir. Ah, amiga, faz alguma coisa aí você. Ah, vamos ver o especial, ó. Tô a magia. Tô a magia. Tomei Kameha. Tomei Kameha. Eu achei muito legal essa personagem. Apesar de ser mais uma boneca para ficar mandando magia do canto da tela. Sem deixar o Zangief dar aquele abraço, amigo. Tadinho. 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 E mais 3 roupas, uma do Vega, um do Seth e uma da Jury, sai agora no dia 19 de abril. Pra quem comprou o passe de temporada premium, já vai estar tudo incluso. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. O Pix da Game Dove está na descrição do vídeo, colaborem. E obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, comentem e compartilhem. Deixem seu like e é isso aí no Pix Aí. Então até mais, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho